Oi amigos, tudo legal com vocês? Olha só, eu sou um palito, eu sou praticamente o Lívia Palito, filho, olha só Gente, que coisa feia, eu pareço um louva-a-Deus, o Homem-Aranha louva-a-Deus, ó, aquele bicho, aquele inseto, lembra, filho? Sim! Aonde que você está, Benício? Ai, que bom nadar, senhora Gente, nós estamos num jogo novo, que é pra ficar fortão, olha, eu tô super magrinho, vou começar a treinar e vou ficar gigante, eu só preciso encontrar onde está o Benício, onde estará meu filho Benício, que vai me ensinar como é que faz pra jogar nesse jogo, olha que legal, olha, onde será que tá, ai, filho, e aí, cara, beleza? Toca aí, high five, meu, Eu souber que você é ó Ô Benício, olha só gente, meus braços, ó, pá, ia, ok, viu filha, cara, tem kid, ia, Louva-a-Deus, golpe louva-a-Deus É muito engraçado Olha aí, eu tô um pouquinho mais gordinho Mais gordinho Como que a gente faz pra treinar esse negócio Pra gente ficar foda Como que a gente faz? Vamos lá Só pegar o peso Ah, tem esse mesmo pesinho que eu tô aqui? Sim Olha aí, rapaz O que aconteceu comigo? O que que tá acontecendo comigo? Eu não consigo, ah, quando eu tô com peso eu não consigo andar, filho Não E esses gigantes aí, a terra dos gigantes Como que pode? Então olha, gente Pra treinar o seguinte, ó A hora que eu pego o peso Eu não consigo me movimentar mais É isso, filho? Aham Onde que você está? Espera aí, espera aí, Benício Eu tô aqui atrás de você Gente, que legal Eu vi um gigantão Passando por lá, olha aquele lá, ó Tô louco O tamanho que você não faz Vem e sai Tô indo Espera aí, Benício Não consigo correr, não? Ficarei mais, rápido Oh, vamos pra esteira Vamos praticar exercícios físicos Isso mesmo Vamos lá, vamos lá É só subir aqui e começar a andar, filho? Uhum Uhum Fazer aqueles acidentes assim, ó Parar de caminhar pra cair, ó Uhum Ah, não caiu Cadê você, filho? Ah, eu vou andar com Benício Não dá Não dá pra andar em dois? Dá sim, ó Tô andando Vou te pegar Tô correndo, tô correndo, filho Tô correndo atrás de você Uhum Gente, olha lá Benício Eu tô no Speed 9, ó Eu tô no Speed 9 0, 4, 9, ó Daí eu tô no Speed 9 também Vou no 6 Já tô no 9, 6 E me diz uma coisa A gente vai crescer? Se ficar fazendo exercício com a esteira? Não, a gente só vai ficar um pouquinho mais rápido É porque na esteira a gente emagrece, né? Uhum Na esteira é o preço de peso Nossa, pai Oi Então a gente tá criança Porque, meu Deus Olha o tamanho da esteira Olha que tamanho, Nico Eu sou muito magro Eu tô precisando comer feijão Comer feijão Macarrão Arroz Batata Mas se comer Esse O Roblox não senta, né? Como é que é? No Roblox a gente não senta Não senta A gente é veinha A gente é corpunda Se a gente comer É feijão É Quem diz que come feijão em pé Só tá puro Quem come muito feijão Só tá puro Olha aqui, Benício Eu vou levantar esse peso aqui Você acha que eu consigo ou não? Atenção Vou levantar Oh, yes Olha lá Levantei, ó Olha lá Olha lá Tô levantando o peso Você precisa de mil de força De mil de força Qual que é que a gente consegue levantar? Eu vou fazer uma briga Eu vou intimar esse cara aqui People Olha это Olha,carry Já Puxi Senão Toma 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 Olha esse aqui, olha o pisão que ele tá, o cara tá levantando aqui, olha, ele vai te matar, filho, cuidado Isso, fuja de nós, fuja de nós, porque nós somos muito, me mataram, Vinícius vem me ajudar aqui, Vinícius, voltei, renasci Vinícius, me deram uma borlada ali que eu caí, fiquei estirado no chão Eu parecia uma minhoca, foi, foi, você vai ir pra água, ah, você vai, aonde tem piscina, o que você tá fazendo, Vinícius, eu queria ir nessa piscina aí, já Ah, lá na frente tem uma piscina, gente, quem quer dar um mergulho na piscina aí, quem quer dar um mergulho na piscina O que mais que a gente tem aqui de legal, gente, vocês querem ver uma série de jogos nossos nesse, nesse modo aqui do Roblox? Se vocês querem ver a gente crescendo, vai deixando o like, hein, e comenta também, fala assim, ó, eu quero ver a série do Roblox do fortão Cadê o Vinícius? Ô, Vinícius, cuidado aí pra não se afogar Eu não posso afundar Mas eu também não Olha, o cara tá lá, eu tô, eu tô, é esse, cara O cara tá dando um soco nele Ele não gostou, a gente já não funda, filho Pai, vamos fazer uma luta? Com os dois? Uhum Partiu, então Vamos ver quem que vai ser o Bamba aqui nesse negócio Golpe, Love a Deus Você está soltando punha, filhéo Eu não consigo acertar você, menino. Agora eu acertei. Toma, 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 toma. Eu estou estirado do chão. Fiquei fortão. Você cresceu depois? Você me matou? Olha lá, eu renasci, Benício. Eu peguei alguma coisa. Não sei o que eu peguei. Olha só, tem um baú gigantesco aqui, filho. Onde você está? Ah, não, você não vai ganhar nenhuma coisa. Olha lá. Free gems. Como que a gente faz? Calma, rapaz. Estou indo, estou indo. Eu quero esse baú de dinheiro para mim. Não, pai, eu acho que... Gente, eu curti demais. Que coisa. É muito engraçado. Olha, Benício. Olha o Homem-Aranha. Homem-Aranha lombriga. Minhoca. Homem-Aranha minhoca. Minhoca. Eu sou uma minhoca torta. Olha lá, filho. Eu sou uma minhoca torta. Caraca. O que você quer virar nisso? Onde você está? Isso é bom, ó. Ah, roleta? Spin. Spin. Vamos ver o que vai acontecer. Atenção. O que eu ganhei aqui? Ganhei 150 gemas? Mamã, mentira. Não, mentira. Nossa, baby. Ganhei na loteria, Benício. Que legal. Ah, você está com mais gemas que eu. Mas e o que você ganhou quando você girou? Eu ganhei só um chocolate de 30. Mas você tem que girar quantas vezes? Quantas vezes você pode girar? Se eu clicar para girar aqui, não vai mais, né? É uma vez por dia, será? Não sei. Olha, o Benício fazendo exercícios aqui. Olha, o Benício parece o Goku Sayajin, ó. Tá com aquela força em volta dele, ó. Os raios, ó. Benício é top demais. Pessoal. Oi, filho. Diga. É, vou fazer mais exercícios. Vamos ficar super fortão. Vamos fazer super fortão. Gente, diz aí para a gente. Vocês querem que a gente faça uma série aí do super fortão? Do Homem-Aranha Minhoca Lombriguento? Ficar gigantesco? Uhum. Gigantesco, Benício. O que você acha? Uhum. Onde você está? Aqui. Levantando peso. Está levantando peso? Então volta aqui. Gente, o negócio é o seguinte. A gente vai ficar por aqui. Porque o objetivo... Opa, peraí. Onde você está, filho? Onde? Me fala. Onde você está? Que eu quero ir perto de você. Olha, dá para ver, ó. Ah, você está lá naquela ponta? Lá? Eu perdi o Benício de vista, gente. Eu te vendo. Você está me vendo? Sim. Onde está o Benício? Esse não é o Benício. Cadê você? Olha o Benício. Está levantando peso lá. Poxa. Você vai ficar muito forte desse jeito, Benício? Olha lá. Está levantando peso. Não. Olha. Uhum. O cara que está do lado do Benício aqui, gente. Olha o tamanho do peso que ele está levantando. Oh, louco, Benny. Nossa. Filho, então, ó. Vamos falar com os amigos aqui, ó. Gente, se vocês quiserem que a gente continue fazendo uma série aqui até a gente ficar muito grande, muito forte, vocês comentam. Deixem os comentários. Opa. Cadê o Benício? Benício, volta aqui, velho. Eu morri, pai. O Benício morri. Ah, alguém me matou aqui também. Esse do chapeludo aí. Esse com o chapéu de papel ali, filho. Eu não acredito nisso. Benício, volta aqui. Vamos conversar aqui um pouquinho. Amigos, é o seguinte. Se vocês quiserem que a gente faça uma série nesse jogo aqui do Roblox para a gente ficar muito grande, muito forte, vocês deixam nos comentários. Escreve nos comentários aí. Benício Fortão. Que aí a gente vai saber que é para a gente fazer essa super série. E o Benício bugou o Benício do jogo. Tururu. 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 Coitadinho. Então eu vou terminar o vídeo aqui sozinho, gente. A gente se vê no próximo vídeo, então. Se vocês quiserem, a gente faz a série. Sai daqui e não me mata, por favor. Ui, ufa. Ainda bem que não me mataram. E um beijo para vocês e até a próxima. Beijo, amigos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha lá, filho. O cara tem que... Ih, ia, 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 ia.